Olá, neste vídeo demonstraremos como solicitar o registro ou visto de uma empresa. Este caminho deverá ser utilizado pela empresa que já possui cadastro no sistema. Caso não possua cadastro, siga o procedimento contido no outro vídeo sobre este assunto. Para iniciar, faça o login com seu CNPJ e senha. Caso não se lembre da senha, clique em Não tenho acesso. Após acessar, selecione a opção Protocolos e, em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Empresa e, em seguida, escolha a opção desejada, Registro, Visto, Consórcio ou Órgão Público Sessão Técnica, conforme o caso. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque todas as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do Protocolo, informe o motivo da solicitação. Insira os documentos indicados, observando a extensão, o tamanho e a resolução. Como exemplo, vamos inserir o extrato de CNPJ. Clique no botão Escolher Arquivo. Em seguida, selecione o arquivo do documento e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Aparecerá uma mensagem informando que sua solicitação terá início após o pagamento da taxa respectiva. Clique em Sim, eu confirmo os dados. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Para a emissão da taxa, clique no botão Boleto. Pronto, efetue o pagamento para que possamos dar andamento à sua solicitação.